Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, hoje é um vídeo um pouco diferente, também está sendo postado num horário um pouco diferente. Ontem o White e o Richard jogamos contra o Kaká e o iBooks, não foi em ranqueada, foi uma partida privada mesmo. Só uma partida zoeira para treinar o amistoso, para algumas coisas que estão por vir, foi bem só na zoeira mesmo. Foi ontem de noite, eu ia gravar ao vivo, só que, mano, vocês estão ligados que ontem eu fiz um tutorial e meu gravador tem a opção de gravar a área de trabalho e o jogo, né? E ontem, quando eu gravei tutorial, eu botei na opção área de trabalho. E ontem de noite, quando eu fui gravar essa partida, eu ainda deixei marcado a área de trabalho. Então, a gravação ficou tudo em tela preta, mano, não apareceu o jogo, ficou tudo em tela preta. Eu sou muito vacilão nessas coisas, sério. Eu rateio demais, mano, vocês não estão ligados. Até aí eu fico decepcionado comigo mesmo. E já que muita gente vem falando, vagabes, traz uma partida aí com alguns youtubers. Então, eu vou trazer aí só uma partida mesmo, um amistoso, que eu fiz com o Kaká e o iBooks. Eu e o Richard, beleza? Já vou dar um playzinho aqui. Eu e o Richard, estamos de Octane. Na verdade, eu não preciso nem falar, né? Eu sempre estou de Octane, né? O Richard, que ele sempre está mudando de carro. Um dia é Domain, outro dia Breakout, outro Endo, depois Octane e tudo mais. Já começou a partida, o iBooks chutou. Quase que ele já fez um gol logo de início. Já deu para dar um save ali no chute do Kaká, foi meio que um bloco, né? O Richard já tirou a bola. O iBooks rebateu na parede. Nessa hora eu já sei meio torto no aéreo, então o meu chute não foi forte como eu queria. A bola sobrou no meio, o Richard chutou no canto lá, meio fraco. Eles rebateram. O Richard dominou no meio. Ele foi tentar fazer o flickzão ali, só que ele errou na hora. O Kaká cortou. Aí eu fui tentar bloquear ele, mas ele tirou bem de mim, tirou no canto. Aí o Richard tirou novamente. Já foi lá no canto, fui pegar o boost, né? Recuar, pegar o Bustovski. O Richard conseguiu um bloco no Kaká. A bola foi no meio, acho que eu não estava no meio para pegar. Aí o Kik me trollou. Fui enganado pelo Kik. O iBooks cortou, bateu no teto. Eu chutei no canto de propósito para a bola rebater no meio da área, isso que foi bem fraquinho. O Richard chutou. Ele foi nessa bola aí, mas o Kaká também foi e conseguiu tirar bem dele na parede. A bola foi no meio. O iBooks chutou. Só que foi do lado do gol. Eu voei nessa bola, não sei porquê. O Richard conseguiu um bom atirado. Só que o iBooks cortou dele e quase completou ali, porque a bola desceu, né? Desceu bem rápido. Eu subi o Kaká, não ia vir porque ele estava longe. Então eu tenho que dar uma acalmada aí. Fui tentar dar o bloquezão, né? A bola voou no meio. O Richard não deu o melhor chute da vida dele, mas foi o gol, né, mano? Se vocês verem a câmera do iBooks, que ele estava na hora para defender, ele foi bem feliz no lance, né? Ele já girou para o lado errado aí. Aí não dava mais para ele defender, né? Foi a infelicidade dele aí. Bom, 1x0. 3 minutos e 34. Ainda nada definido. Nada, nada, né? Eu fui na bola, no kickoff, pegou o boost do lado. O Richard chutou para o lado. Acho que a bola voltou no meio, mas ele conseguiu se recuperar. Chutou bem ali na defesa. O iBooks cortou. Ele foi na bola. A bola, achei que ele ia acertar. Eu já fui no bloc, eu errei. Ele tirou do Richard e deu um passezão para o Kaká, que fez o gol, né, mano? Se vocês olharem a câmera do iBooks aqui, tipo, a câmera do iBooks, eu já tomei meio que um fake dele. Na real, não sei se foi fake. Ele deu um miss-click. Aí ele conseguiu dar um bom passe para o Kaká. Aí foi o gol, né? 1x1. Eles já empataram logo depois do nosso gol, né? O kickoff fez um da massa. O Richard estava na frente pindo o kickoff. Ele fez o fake. Eu dei um passezão para ele lá, para ele fazer o redirect. O meu passe não foi tão forte, sim, como eu queria. Ele também errou, então não ajudou muita coisa. Ele deu o block ali no iBooks, quase que surpreendeu lá o goleiro. O iBooks cortou na parede. O Richard dominou de costas. Conseguiu tirar do iBooks, só que ele chutou o Richard lá para a casa do cacete. O Kaká chutou. O iBooks quase fez um golaço de redirect. Aí o Kaká foi em cima de mim. Eu peguei o boost. Aí o Kaká me chutou aqui em cima. Só que o Richard conseguiu dominar a bola, né? Foi para cima deles. Quase que ele conseguiu o block no iBooks. O iBooks cortou dele. Eu tirei do iBooks. Fui para cima. Tentei dar um passezinho no meio, só que não foi tão bom assim. O Kaká tirou. Fui no boost. O iBooks ia meter a bicuda. Deu a bicuda. Aí o Richard errou o aero. Aí o iBooks só pegou o rebote, né? O Richard meio que falou que na hora foi muito rápido, né? Aí de boa. Ele não conseguiu defender. 2x1 para eles. Viraram. Aquela viradona gostosa, né? Fui no boost aqui do canto. O Richard tirou lá para a parede. Ele conseguiu ir bem rápido na bola. Aí o Kikizinho foi maroto para nós. Foi bem do lado da trava. A bola subiu. E eu só completei. 2x2. 2 minutos e 21. Se fosse 2 minutos e 22, seria Illuminati, né? Mas 2 minutos e 21. O Richard foi no kickoff. Foi bem neutro esse kickoffzão ali. O iBooks foi na bola. Explodiu o Richard. Aí ele deu um passe até que rapidão ali, mano. Só que o Kaká não estava na área para pegar essa bolinha. Aí o iBooks se chocamos ali. O Kaká tirou. O Kaká deu um passe maroto ali no meio. Só que o iBooks não estava no meio de novo para pegar. Chutou de volta aí. Não tinha ninguém para pegar. Eu só dei aquela bicuda. Tentei surpreender o Kaká. Mas não foi tão forte assim, né? Consegui tirar dele. Mas o iBooks estava ali como cover, né? O Kaká chutou no canto. Essa bola aí é do Richard. Ele tirou. Aí o iBooks pegou meu boost, mas eu fiquei com a bola. Aí o iBooks estava tudo me... Vim me explodir. Eu já peguei. Tentei dar um flickzão meio que... Meio que apressado e não deu muito certo, né? Aí ele foi lá em cima. O Richard conseguiu bloquear um pouquinho. Eu estou voltando ali para pegar o boost. Que coisa absurda. O Richard tirou para o lado. Só que eu não peguei o boost, né? Estava sem boostzão. Aí a bola sobrou no meio. O iBooks foi nela. Só que ele errou. Aí, mano, eu fiquei todo bugado. Esse gol foi erro meu também. Porque, se liga... O iBooks errou. Eu achei que ele ia acertar. Só que... Eu girei tudo errado ali no meio, mano. Se liga. Era para eu ter voltado. Nessa hora era para eu ter seguido reto. Eu girei de volta. Não sei por quê. Eu buguei nessa hora, mano. Aí eu meio que entreguei o gol. Deixei livre para o Kaká. Ele só marcou. 3x2 para eles. Estão na frente do placar novamente. Vefune kick-off. A bola voou lá no campo deles. Quase que foi gol. O Kaká tirou. Na verdade não ia ser gol, né? Mas foi engraçado esse kick-off. A bola voou. Sabia que ele ia chutar. Só que ele errou. Aí eu deixei... Deixei comigo mesmo. Eu ia tentar dar aquela bicuda. Para surpreender eles. Só que o iBooks tirou de mim bem certinho. O Richard deu aquele chute não tão forte. Mas conseguiu tirar de novo do Kaká. Eu tentei dar um chute. Estava sem boost. Não tinha que fazer muita coisa. O iBooks chutou na parede. Ele veio para cima. Eu consegui dar o save. Aí o Richard completou. Tirou bem aí do Kaká. Ele foi na bola. O kick meio que enganou o iBooks. O Richard chutou. Aí deu meio que no capozão ali. Capozão não. Na parte do teto, né? Do carro do iBooks. E foi bom, mano. 3x3. 39 segundos. Uma partida bem equilibrada, né? Por enquanto. Está no final, na verdade. Mas bem equilibrada. Peguei o boost. O Richard chutou muito bem. O Kaká rebateu. Aí, mano. O Kaká chutou muito bem. Sério, mano. O chute foi muito forte. Se vocês olharem. Eu não tive muita reação de defesa. Talvez eu podia ter pulado antes. Mas foi bem forte, mano. Não tinha nem o que fazer. O chute foi bem bom aí do Kaká. Foi um chute. 4x3. 30 segundos. Eles estão lá frente novamente no placar. Aí o Richard foi no kick-off. Sem fake dessa vez. A bola quicou lá no meio. Eu já fui seco no aéreo. Eu sabia que ele ia chegar antes. Consegui dar o bloco. Aí a bola sobrou lá. O Richard e o Kaká foram na bola. E tipo... Mano, se liga. Olha a câmera do Richard nesse gol. Calma aí. Um pouquinho antes. Foi muito engraçado, mano. Esse gol. Foi muito cagado. Ele voou. Ele e o Kaká, né? Ele chutou, dando o Kaká. Deu na parede. Aí o iBooks foi tentar defender. Ele chutou a bola. Deu na trave. E entrou, mano. Que gol esquisito, mano. 4x4. Finalzinho já. Partida bem equilibrada. Esse gol foi bem engraçado. Foi um kick-off. E aí... Aquele kick-off. Nossa bola sobrou pro Kaká. Ele pegou meu boost. A bola foi no meio. O Richard tirou. Ele foi na bola. Eu tava aí no meio pra receber o passe. Mas o iBooks cortou muito bem. E por muito pouco eles fizeram... Quase fizeram esse gol. Eu sabia que o iBooks ia tentar bloquear. Então eu tive que chutar alto assim. No canto de propósito, mano. Porque se eu chuto mais pro meio, ele bloqueia. Aí eu consegui tirar direitinho. Bom, foi pro Vertime. 4x4. Quem ganhar aí... Não faz mínima diferença. Já que é um amistoso. Ele tá super desfrutado, né? E tudo mais. A bola sobrou no meio. Eu fui dar aquele chutão. Eu dei um chute até que forte. Só que foi pra fora, né? Tentei meter no ângulo. Sobrou pro Richard. Ele deu um chutão. O iBooks cortou. A bola bateu ali. Eu fui na parede. Quase que eu pego ali o rebote. Foi bem forte, né? Não tinha muito como eu pegar. O Richard cortou do iBooks. Sobrou pro Kaká. O Richard avançou. O iBooks tirou. Eu voltei ali pra pegar o boost. Mais safe. E o iBooks quase acertou a bola. Meio que me assustei. Aí nessa hora o Richard tava já lagado. O ping dele tava 216 já. Nessa hora eu tive que dar uma segurada. O Richard tava bem lagadão. Ele tava reclamando lá comigo. Ah, tá super lag. Não sei o que. Eu tive que dar uma segurada. Mas de boas. O Kaká foi na bola. Tirou. Aí eu tô jogando um pouco mais safe nessa hora. Já que o Richard tava um pouco lagado. Acho que nessa hora já voltou, né? Ele ficou acho que uns 20 segundos lagadinho. Mas depois voltou. O iBooks tirou. Eu tentei cobrir a bola ali pro Richard ir no aéreo. Deu até que certinho. Mas ele não chutou tão bem assim. O iBooks foi lá na parede. Foi lá pra parede. Eu sabia que ele já não ia acertar. Porque ele tava meio sem ângulo. Só que o kiki quase nos enganou, mano. Aí eu tirei. Peguei o boost. Dei uma acalmada. Eu vi. Eu sabia que o Kaká ia prever meu passe. Aí nessa hora. Tava bem previsível que eu ia passar, né? Só que eu tentei meio que passar do lado do Kaká. Eu tentei meio que driblar o Kaká. Só que deu errado, né? Eu tentei surpreender aí. Porque tava bem telegrafado esse meu passe. Eu tentei passar do lado dele. Mas não deu certo. Aí ele conseguiu interceptar o passe, né? Ele foi em cima. O Richard bloqueou com ele. Eu fui na bola. Dei aquele chutinho. Só pra afastar. O iBooks cortou. Eu tô insistindo ele no ataque. Dei o chute. O iBooks cortou de novo. O Richard foi na área. Os dois foram. E o Richard conseguiu tirar dos dois. E a bola sobrou. Límpia pra mim. 5x4. GG. Acabou a partida. GGzão aí. Bela amostra. Bela partida. Ficou assim os placares. 3 gols pro Richard. 2 assistência dele. 1 save. 9 chutes. Eu fiz 2 gols. 2 assistência. 4 saves. 6 chutes. Geralmente é o contrário. Geralmente eu dou mais chutes. Mais gols. E o Richard dá mais save. Mas nessa partida aí. Eu dei mais save. E ele fez mais chutes. E mais gols, né? O Kaká ficou com 580 pontos. 3 gols. 0 assistência. 5 saves. 5 chutes. O iBooks. 1 gol. 1 assistência. 2 saves. E 6 chutes. Foi uma partida bem equilibrada, né? 5 saves pro nosso time. 7 pra eles. 15 chutes pro nosso. E 11 pro deles, né? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Essa partida foi bem legal aí. Só amistoso mesmo. Na zoeira. Nada demais. E o Richard ali jogamos na broderagem e tal. Com o Kaká e com o iBooks. GG Kaká, GG iBooks e GG Richard também, mano. Valeu pela partida. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Uma partida aí só um pouco diferente. Um pouco diferenciada, né? Pra trazer pro canal. E não esqueça de passar no canal do Kaká. O link do canal dele vai estar na descrição, beleza? Pra você lá ver a visão dele da partida e tudo mais, mano. Provavelmente a gente vai estar postando esse vídeo no mesmo horário. Então dá uma passada lá. Deixa o like no vídeo e é isso, né? Então é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.